Fala aí galera, beleza? JC aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez pessoal estamos aqui no Brawl Stars Antes de começar esse vídeo eu vou pedi-los aí que deixem o like, beleza? Se inscreve no canal se você é novo aqui e vamos lá galera, finalmente chegamos aí a 12 mil troféus pessoal Finalmente, finalmente, 12 mil e 10 né, pra ser mais exato, vamos aceitar o João aqui na lista Conferir se está gravando, vou conferir mesmo, está tudo ok, certinho, beleza? E o que eu quero fazer no vídeo de hoje galera? Como sempre, como de prática aí né, como a gente sempre faz Vamos coletar essa mega caixa do caminho dos troféus né, vamos coletar aqui esse 150 de ouro Vamos tirar um print aqui para thumbnail né galera? E é isso aí gente, quero mostrar aqui pra vocês que eu coloquei, já vou pedindo desculpa aí a vocês Alguns barulhos de fundo, é porque minha tia e minha mãe aqui em casa é, galera, é impressionante Eu nunca vi conversar tão alto desse jeito, mas enfim Mano, coloquei muitos Brawlers no 500, eu coloquei a Rosa, eu coloquei, quem mais que eu coloquei no 500? A Pan, vocês já viram? O Eugênio eu pus no 500 também, o Eugênio e a Tara também né Então aí galera, muitos Brawlers no 500 já Agora eu estou colocando a maioria aqui já para o 400, falta a Penny, o Car para o 400 né E falta o Pouco também, acho que é só esses três Ah e obviamente o Tic né, acho que só falta esses para o 400 Ah não, ainda tem aqui o Frank né Mas assim, a gente está caminhando bem galera, estamos subindo aí bem rápido Já criei a conta secundária tá bom pessoal, hoje no caso é, eu não sei se hoje é quarta-feira É, hoje é quarta-feira, amanhã na quinta-feira provavelmente eu vou estar postando aí o vídeo O primeiro vídeo na conta secundária né Então vamos deixar de enrolação e vamos abrir a mega caixa aqui Ah, e eu já vou explicar para vocês no vídeo de amanhã na secundária Quais serão os meus planos para aquela conta tá galera Eu vou explicar tudinho para vocês no vídeo de amanhã na quinta-feira beleza Vamos abrir essa mega caixa, vou ganhar 400 de ouro né E só mais alguma coisa, porque power up não dá para ganhar mais Eu já estou full né galera Mentira Ganhamos o poder estrela da Penny mano Caraca galera Ao ser destruído o Kanan a Penny lança uma série de quatro bombas que atacam inimigos próximos Cada bomba inflige 1680 pontos de dano Mano, já ganhamos uma Star Power em uma Mano, eu abri 200 caixas grátis e ganhei só uma Star Power Agora eu estou abrindo uma mega caixa e já ganhei uma Star Power Mano, é muita sorte galera Beleza, foi só aquela Star Power mesmo Só, até parece que é só, é muita coisa né gente Mano, muito massa galera Olha aqui Ó, Penny poder estrela agora galera Não, já vamos testar ela aqui nesse mil lagos meu parceiro Já vamos testar ela meu brother Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Mano, muito top Galera, é muito prazeroso ganhar poder estrela É o que deixa o Brawler no nível máximo né galera Então não tem como não ser prazeroso ganhar isso É muito bom Eu não sou muito bom de Penny não galera Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui cara Eu acho o dano dela muito Michuruca Ela não tira quase nada É, tipo assim, na caixa de trás ela até tira um dano né Ó lá, já vai vir um cara encher meu saco aqui Pra roubar minha caixa Ai Nossa, aqui em casa tá uma gritaria galera Vocês me desculpem mesmo tá Quando junta minha tia e minha mãe falar pra vocês É uma mais escandalosa que a outra Ó o Leon, tá com pouca vida galera Ô calma aí que eu tô gravando Nossa, elas não calam a boca mano Que que é isso? Nunca vi um negócio desse na minha vida Já ó, levamos aqui Já vamos botar a nossa torretinha aqui nível 10 Ó o Leon, ó o Leon Ó o Leon galera, morri Nossa mano Galera do céu, dei de cara com o Leon mano Mas vamos tentar outra Vamos tentar mais uma partida Pelo menos a gente não perder o troféu né Vamos tentar aqui Pois é galera, finalmente criei lá a secundária Tá, vou trazer conteúdos lá Com ela né Pra vocês aí Tentar trazer muitos conteúdos Passando dicas Subir sem Né, sem ficar comprando gema Esses trens Vou tentar fazer um negócio bem legal pra vocês galera Passando muitas dicas Dicas aí né Pra ajudá-los Vamos tentar ganhar essa partida Essa conta aqui eu gastei muita gema né galera Pra deixá-la desse jeito aqui ó Já tem um Leon aqui Ah meu Deus Não trava não Jô Não faz isso comigo não mano Pelo amor de Deus Ele é muito de Braudinho mano Toma na cabeça Misera Como diz o meu parceiro Douglas Misera Mano, tanto gravar com Douglas Eu já tô falando misera doidado Vamos pegar essa caixinha aqui galera ó Já estamos aí com 5 power ups É só administrar agora que a gente ganha Eu acho Ou pelo menos fica em segundo lugar né pessoal Então bora lá, bora lá, bora lá Vamos conferir esses cantinhos aqui Porque sempre tem um safadão escondido Bora lá, bora lá, bora lá Deixa eu ver aqui Não tem ninguém ali Penny Star Power hein galera Estamos com a bola toda agora mano Cara, é muito prazeroso Mãe, pera aí que eu tô gravando Mãe Ô meu Jesus amado Não cala a boca gente Bora, 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 bora Vocês vão me desculpando aí Acho que vocês acham engraçado né Eu brigando com a minha mãe nas gravações Porque ela tem uma boca de elefante mano Ela conversa alto Ela não conversa na verdade Ela grita né Mas bora lá gente Ó, já tá rolando uma treta aqui embaixo mano Eu coloquei minha torreta ali Pra dar um suporte pra gente aí né Ó, ó o outro aí Vai ficar parado, vai morrer Vai ficar parado, vai morrer meu brother Ai mano Eu sabia que ele ia vir Eu sabia Ó, 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 ó Opa, opa, opa Ó o de Braudinho, ó o de Braudinho Safado Ó o de Braudinho safado mano Certo, acertei um Beleza Tem três vivos galera Vamos tentar ficar em primeiro Pelo amor de Deus mano Tem um coachzinho ali Minha torreta tá na contenção aqui galera Opa Primeiro lugar gente Não, tem que ter um primeiro lugar pro vídeo né mano Ó, mais dez troféus né E é isso aí pessoal É, criei lá a secundária Como já falei aí pra vocês Já, umas duas vezes já falei Mas vou frisando aí Com vocês que eu vou trazer muita dica Muito conteúdo com aquela conta Tá, pelo menos pretendo Né, trazer alguns vídeos bem legais aí pra vocês E é isso aí pessoal O vídeo de hoje foi só isso mesmo Temos aqui o clube Se vocês quiserem entrar Tem dez vagas Sete mil e quinhentos troféus necessários E vamos rumo a 13k né galera Tamo quase zerando o jogo aí ó Daqui uns dias a gente chega aí a quatorze mil troféus Aí zerou né O caminho dos troféus Mas dá pra continuar subindo mesmo assim Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera Chegamos a seis mil inscritos Quero agradecer muito aí a vocês Muito obrigado a todos Um obrigado especial ao United Que é um moleque Pô, muita humildade O cara tem 22 mil inscritos Me divulgou na comunidade dele duas vezes Me ajudou muito Um salve aí pra galera do United Tá, que veio do canal dele Muito obrigado a todos os meus inscritos também Que estão comigo desde o início Finalmente aí chegamos a seis mil Agora a meta é sete, oito, nove, dez Galera A gente vai conseguir cara Eu tenho fé em Deus Que vai dar certo Claro Se eu puder contar com o apoio de vocês Obviamente né Se vocês continuarem do meu lado A gente vai continuar crescendo Com certeza E é isso aí pessoal Muito, muito obrigado a vocês Tamo junto Até o próximo